Séries novas e antigas, assim como talk shows e programas infantis, compõem a lista. O primeiro lugar ficou para os mafiosos com o drama Família Soprano. A série americana foi ao ar de 99 a 2007. Ela conta a história de Tony Soprano, que é um mafioso que procura a ajuda de um psiquiatra para conseguir lidar com a vida familiar e com os negócios. O segundo lugar ficou para a comédia Seinfeld. O seriado ficou no ar entre 90 e 98 e foi várias vezes indicado ao Emmy de Melhor Série Cômica. MASH também entrou na lista. A série se transformou num grande sucesso nos Estados Unidos, ficando 11 anos no ar, até 83. O seriado mostrava o cotidiano de um grupo de militares. A série MASH foi considerada um importante manifesto na TV, já que foi exibida durante a Guerra do Vietnã. Outros seriados populares também entraram para a lista, como Friends, Lost e até mesmo série em desenho, Os Simpsons.